A prevenção da osteoporose, ela se inicia no início da menopausa nas mulheres e aos 65 anos nos homens? Procede isso? Procede. Na verdade, a menopausa, a osteoporose, aliás, que é aquela doença onde os ossos ficam frágeis, com risco de quebrar, os ossos rucos, ela começa desde quando a gente nasce, né? Dependendo da nossa qualidade de osso formada na infância e na fase adulta, os ossos na velhice terão repercussões. Hoje já se sabe que níveis de vitamina D, a qualidade com que o cálcio é ingerido, tanto pela mãe na amamentação como na fase adulta, esse osso formado, ele é responsável por uma boa qualidade de osso lá na frente. Mas não é só isso. A osteoporose também, ela pode ser prevenida através de exercícios físicos, de uma alimentação rica em cálcio, exercícios físicos esses com impacto, né? Corrida, caminhada, tratamento de algumas doenças podem também desenvolver, desencadear a osteoporose, por exemplo, o uso de corticoide na artrite reumatóide, ele facilita, então evitar o uso de corticoide em algumas situações evita de você ter a osteoporose. As mulheres, elas têm, sim, um risco maior de osteoporose em virtude do hormônio estrógeno da mulher, que é, ele pesa nessa formação óssea, formação e desgaste ósseo. Então, o Sidney é, desde a infância, passando pela fase adulta, mas o básico da osteoporose é uma alimentação rica em cálcio, o uso de algumas substâncias pode favorecer o desenvolvimento, eu esqueci, inclusive, do tabaco, o cigarro, ele é um fator que aumenta o risco de se ter osteoporose. Exposição solar e ingestão de cálcio, além de atividade física, principalmente atividade física com impacto, caminhada, pedalada e assim por diante. Doutor, quem tem osteoporose sente dor nos ossos, na região dos ossos? É comum as pessoas associarem a osteoporose com dor, mas a dor da osteoporose, ela não é aquela dor da articulação, da junta, né? Não é aquela dor do joelho, do ombro, é aquela dor que é causada por outra doença óssea, artrose, osteoartrose, mas a osteoporose pode doer quando o osso fratura, seja fêmur, seja braço, então, ou paciente que tenha microfraturas com fragilidade, ou seja, o osso geralmente inverte na coluna, ele fica tão fraco ao ponto de muitas vezes trincar, de fissurar, então, são microfraturas por osteoporose, são nessas situações que o osso, a osteoporose faz o osso doer, quando fratura um osso maior, um osso menor, ou microfraturas por fragilidade na coluna. O que se confunde muito é a osteoporose com a osteoartrose, essa sim, que é um desgaste nas articulações, nas juntas, né? O desgaste na estrutura que a gente tem, como, assim, entre uma articulação e outra, ela faz deslizar, né? A cartilagem, então, desgasta isso, ou desgasta a cartilagem, desgasta, vai gerando inflamação e causando dor. A dor da osteoporose é aquela dor, dada de uma hora pra outra, em virtude de microfraturas ou fraturas maiores. Doutor, eu fico aqui imaginando, a osteoporose, eu já ouvi o senhor falar várias vezes, né? Que ela deixa o osso poroso, né? Com micro buraquinhos, né? Vamos dizer assim, com alguns buraquinhos. E aí, muito frágil. Se ele quebrar, se o osso do idoso quebrar numa situação como essa aí, como é que faz pra unir de novo os dois, o osso quebrado ali? Existe essa possibilidade? A colar o osso. A colar, né? Não, o organismo, ele, a natureza, ela é sábia, né? Então, a gente toda hora tá formando e desformando o osso. A formação do osso pra manter a estrutura óssea é necessária pra manter o esqueleto e manter a gente com ossos rígidos. E o organismo utiliza o cálcio. O armazém do cálcio é o osso. Então, quando o organismo precisa, ele dissolve aquela matriz óssea e libera o cálcio pro sangue. Então, esse processo de formar o osso e reabsorver o osso pra corrente sanguínea, isso é um processo que tá acontecendo toda hora. Formação e desgarde. Lógico que quando a gente envelhece, esse desvio pra, assim, reabsorção, pra dissolver mais do que formar, é maior. Por isso que o osso fica poroso. O mecanismo da osteoporose é exatamente esse. Mas quando o osso fratura, a gente não perdeu esse mecanismo de formação óssea. Então, há todo um desvio, a fixação da fratura é, naquele local ali, há todo um desvio de formação óssea pra aquela área. E o osso, naturalmente, ele cola, né? Ele fixa a fratura, o osso é restabelecido. Logicamente que vai depender da fratura. Se for uma fratura, muitas vezes precisa de fixação. Coloca, assim, uma haste pra alinhar o osso e o organismo poder fazer essa formação natural, né? Forma o calo ósseo e ali o osso fica restabelecido a sua função. Mas o osso, mesmo o oco, ele tem essa capacidade de, quando fratura, ele voltar. Logicamente que com mais dificuldade, né? Logicamente que é necessário um suporte pra que essas pessoas possam formar um osso e um osso de qualidade. Então, mesmo o oco, mesmo frágil, esse osso, ele volta a depender da fratura, a depender do tipo de fratura. Precisando ou não de cirurgia pra alinhar, ele volta, assim, a colar, como a gente diz. E a osteoporose, ela não tem cura? Tem tratamento, tem, assim, tem cura, assim. Hoje, a gente já tem medicamentos extremamente eficazes pra osteoporose. A gente tem pacientes que tratam e essa doença, ela, ela, é o paciente para o tratamento, né? Então, ela tem um tratamento que visa exatamente inibir uma das formas de tratamento. Logicamente, é suplementando vitamina D, cálcio, mas fazendo atividade física de impacto. Mas os medicamentos que são utilizados pra osteoporose, eles visam exatamente desviar essa dinâmica de formar e reabsorver o osso, no sentido de formar mais osso. Eles inibem a reabsorção. Uma classe de medicamentos, elas atuam nessa, ela inibem a destruição do osso. E aí, o osso tende a formar. Então, esses medicamentos, a gente mede a densidade do osso através de um exame chamado tensitometria óssea, esses medicamentos, eles vão funcionando e a gente vai fazendo esse exame com uma certa periodicidade e vê se aquela densidade já tá tratada. É bem verdade que algumas pessoas, em virtude exatamente de serem tabagistas ou de tomarem algum medicamento que atrapalhe essa formação do osso ou serem pacientes que não têm uma atividade que forme osso, que faça impacto no osso, muitas vezes a gente precisa usar esse medicamento por muitos anos pra que o paciente, pelo menos, pare de perder massa óssea. Então, tem tratamento, tem cura, logicamente que é um tratamento lento, muitas vezes cinco anos o paciente usa o mais, muitas vezes o paciente, ele ganha massa óssea pouca ou estabiliza a parada de massa óssea, mas não é uma doença incurável, é uma doença diferentemente da artrose, que não tem um tratamento que reverta o processo, a artrose é uma doença crônica que não tem, assim, um tratamento que reverta, pelo menos com medicamento, a osteoporose ela tem, sim, tem cura, tem tratamento. E hoje, como eu falei, a gente tem medicamentos muito eficazes, tem medicamentos que, como eu falei, evitam a reabsorção, outros que induzem a formação do osso, outros que, além de induzir a formação, são medicamentos muito mais novos, é a base de anticorpo monoclonal, que eles, além de formar o osso, eles evitam do osso ser reabsorvido. Então, pra cada perfil de paciente, uma medicação específica, mas é mito de que a osteoporose não tem cura, ela tem cura, sim. Doutor, a neta cabeleireira tá perguntando aqui, boa tarde, Sidney, pergunta aí ao doutor Belizio, se a musculação é eficaz contra a osteoporose. Ou na osteoporose? Boa pergunta. Hoje, Sidney, a gente sabe que músculo e osso são duas coisas que andam juntas. Quando você perde massa muscular, o envelhecimento, ele favorece isso, naturalmente você também perde massa óssea. Vou dar um exemplo de uma pessoa que fica internada, um idoso que fica internado, ele perde massa muscular, ele sai com menos músculo, sai enfraquecido, mas ele também sai com a densidade do osso bem menor. 10%, 20% de perda de massa muscular e massa óssea. Inclusive, hoje em dia, a gente fala de um complexo osteomuscular, quando a gente tem perda de massa óssea e perda de massa muscular, chamado de osteosarcopenia. O paciente perde osso e perde músculo. Uma das recomendações para que a gente também, que assim, tratar a osteoporose como é uma doença que não dá dor, mas, assim, não tem sentido. A gente tem que, na verdade, o tratamento da osteoporose tem um fim secundário, que é evitar a fratura, certo? Então, a gente, quando trata a osteoporose, a gente já previne fratura também, previne queda. Para que a gente, nesse contexto todo, melhore o osso e o músculo, a musculação é excelente. Fazer músculo é também fazer osso. O contrário também. Quando você forma osso, você tem que formar músculo também. Músculo e osso, eles andam ali juntos. A gente repõe cálcio, muitas vezes, vitamina D, mas a gente está atento também à quantidade de proteínas que o paciente ingere e à atividade física que ele faz. Vou dar só um exemplo. A musculação, ela forma músculo e tem benefícios, sim, no osso. Já, por exemplo, algumas atividades que não têm essa tendência a formar músculo, hipertrofia, como, por exemplo, atividades para pacientes que têm artrose, elas não beneficiam a osteoporose. Por exemplo, exercícios na piscina. Tem benefícios na saúde em geral para tudo, né? Como qualquer outra atividade física. Mas se você for fazer só para a osteoporose, você, como não tem impacto no osso, você, como não hipertrofia o músculo, você não tem um benefício sustentado. Respondendo aí a dona Nelly, a musculação é, sim, excelente para prevenir osteoporose. E quando o paciente está tratando também, a gente recomenda fortemente exercícios contra resistidos. São esses exercícios que trabalham força muscular. Doutor, há alguma doença que pode resultar na osteoporose? Tem alguma doença? É, existem várias situações, né, que podem ter como consequência a perda de massa óssea, né? Uma delas são doenças que atuam, doenças que são, ali, eu diria, que atuam nesses fatores que desviam o eixo para formar ou desviam o eixo para desgastar o osso. Câncer é uma delas. Alguns cânceres cursam com desmineralização óssea e causam osteoporose secundária. Doenças da glândula paratireoide, que é uma glândula que é quem regula todo o metabolismo do osso, pode causar desgaste e osteoporose. Uma osteoporose que a gente diz secundária ou hiperpara. Por exemplo, o hormônio da paratireoide, ele produzido em excesso, ele vai fazer com que o organismo fique buscando cálcio toda hora no osso e fica desgastando o osso. Então, doença na paratireoide, que é uma glândula que fica ao lado da tireoide, pode causar uma osteoporose secundária. Deficiência de hormônios, sejam hormônios, principalmente os hormônios da mulher na menopausa, eles podem causar uma osteoporose secundária à menopausa. Artrite reumatóide está relacionada a doenças autoimundas relacionadas com desenvolvimento maior de osteoporose. Então, existe sim a osteoporose secundária a uma outra doença. Doutor, tem alguma coisa de hereditariedade na osteoporose? Tem. Ela tem um caráter genético, um traço genético, não é tão relevante como outras doenças, haja vista que as condições do meio, ou seja, você tem como prevenir de outras formas, por exemplo, se for uma criança que tenha tido uma formação óssea muito boa, se for uma pessoa que não tem hábito de fumar, não tem nenhuma doença autoimunda, naturalmente o osso vai ser forte. Mas, o peso genético, ele existe também. As pessoas que têm na família osteoporose, elas, se tiverem as mesmas condições de desenvolvimento, na infância, na fase adulto jovem, na menopausa, elas têm um risco maior do que pessoas que não. Há algum tipo de vitamina que possa contribuir para evitar? Isso aí é o que todo mundo quer, tomar um cálcio para o osso. Não, na verdade, o cálcio que a gente deve orientar as pessoas a prevenir é o cálcio da dieta. Quanto mais você forçar, forçar não, quanto mais você ingerir cálcio no leite, no ovo, em derivados de leite, esse sim é a meta que você tem que buscar para prevenir a osteoporose. Lembrando que o cálcio, para ser absorvido, ele precisa da vitamina D. E aí tem uma exposição ao sol em horários que não aumenta o risco de câncer de pele, também favorece. Alguns alimentos também são ricos em vitamina D, alimentos salmão, alguns peixes do fundo do mar, algumas coisas podem melhorar a vitamina D. Então, ingestão adequada de alimentos, é muito mais importante do que você tomar um suplemento, um comprimido de cálcio, pensando em pessoas que não necessitam de reposição de cálcio, que não estão em tratamento para osteoporose, pensando em prevenção. Não precisa de você tomar cálcio para prevenir a osteoporose, não é. Você ingerir na dieta, fazer atividade física, se expor o sol, se por acaso tiver uma deficiência de vitamina D, você repõe essa vitamina D, se tiver deficiência do cálcio, você repõe esse cálcio. Por que é que eu falo isso? Porque o cálcio não está isento de efeitos adversos. Os cálcios que têm industrializados, eles podem dar problemas, principalmente para a população idosa que já toma muitos medicamentos. Por exemplo, o cálcio aumenta o risco de cálculo urinário, de pedra no rim. O cálcio aumenta, pode alterar o apetite, alterar o sabor de alimentos, ele dá um gosto amargo e o paciente perde apetite, desnutri porque está tomando cálcio. Prende o intestino, o cálcio tem uma tendência a constipar o intestino, ele tem interação medicamentosa com outras substâncias, então ele não tomar um comprimento de cálcio não está isento de você ter problemas, não. Principalmente na população acima de 65, 70, 80 anos que está acometida por doenças crônicas que precisam de tomar outras medicações, o ideal, agora sim, no tratamento da osteoporose, muitas vezes a gente suplementa o cálcio e a vitamina D. Você tem a doença já, você não está querendo prevenir e você vai tratar. Muitas vezes a gente utiliza sim, a gente tem como uma forma de contabilizar quantos miligramas de cálcio a pessoa consegue ingerir na alimentação e se isso for abaixo mais ou menos de 1.500, 1.200 a 1.500, a gente suplementa com cálcio incomprimido. Dosa a vitamina D, tratamento de osteoporose em idosos, a gente tende a manter essa vitamina em torno de 40, 50, dosando no sangue. Muitas vezes a gente lança mão de suplementação oral, mas para prevenir isso, não tem segredo. É tomar um banhozinho de sol, ingerir bastante leite e derivados e fazer atividade física. Doutor, se o idoso estiver gripado, o idoso estiver gripado agora nesse período, por exemplo, que nem com muita frequência está acontecendo, ele pode ir tomar a vacina contra a gripe ou tem que esperar um pouco? Não. Qualquer vacina, você estando doente, não é bom, você... porque mexe com o sistema imune, mexe com a imunidade, que é complexa, e você, quando faz uma vacina, você está induzindo o seu organismo a criar defesas e esse mecanismo possa ser que lhe traga problemas, lhe traga, facilite você adoecer ou dê uma reação de persistibilidade, então, a resposta é não. Tando gripado, não pode tomar vacina para gripe, para covid, para nada no mundo. Tem que esperar, passar, geralmente, 10, 15 dias a depender do protocolo de cada cidade. ficado em instituição. A nossa ouvinte Célia está perguntando aqui o seguinte, pergunta, doutor Belizio, qual o problema causa, o que causa calafrios nos pés, subindo pelas pernas e mais quando está deitada à noite? A pessoa tem diabetes e tem pressão alta. Calafrios nas pernas um paciente diabético piora à noite. Essa é uma manifestação muito parecida com os pacientes que têm neuropatia diabética. ou vasculopatia diabética. A gente sabe que o diabetes ele destrói os nervos e ele destrói principalmente a circulação. Então, esse sintoma de dormência, principalmente à noite, é mais típico de a famosa neuropatia diabética. O paciente tem dormência, tem queimação, muitas vezes formigamento. se ela não tivesse diabética, a gente pensaria em outras causas, pensaria em insuficiência venosa, pensaria em outra neuropatia periférica que não a diabética, mas como é um paciente que tem hipertensão, diabetes, é provável que ele tenha algum grau ou de neuropatia, destruição dos nervos, ou de vasculopatia. A circulação arterial pode estar ali acometida em virtude do terror que é a glicose alta toda hora circulando dentro dos vasos, tende a destruir com o tempo. Então, colocar essa diabetes em dia, ver o pé se tem sensibilidade, ver os pulsos, se esses pulsos estão funcionando para a gente poder diferenciar. É um pé vascular A maioria dos diabéticos, pelo menos assim, em torno de metade dos diabéticos do mundo, eles são idosos, né? E é uma doença que, assim, conflita em sintomas parecidos com outras doenças. Na terceira idade, como é rotina a gente examinar os pés dos diabéticos, geralmente, quando a gente está examinando, a gente pergunta, tem dormência, queimação, formigamento, e aí a gente dá esse diagnóstico na maioria das vezes. Quando o paciente vem se queixando já e facilita mais ainda, para ouvir, está aí o que a gente pode imaginar pelas doenças que ela citou como comorbidade, a gente teria que pensar em complicações da diabetes, principalmente nos nervos e nos vasos sanguíneos arteriais. Muito bem. Essa segunda pergunta aí, Alexandre, de cima para baixo, a segunda, vamos rodar aí, a ouvinte manda mensagem para cá, de áudio, vamos ouvir o que está perguntando a nossa ouvinte. Vamos lá. Boa tarde, Sidney, boa tarde, doutor Beleza, boa tarde a todos. Só assim, meu pai, ele toma as vacinas, está tudo em dia, gripe, covid, e ele agora teve a pneumonia, passou dez dias internado. O porquê que acontece? A gente sabe que as doenças respiratórias, elas são, na maioria das vezes, causadas por vírus, né? Na covid, as pessoas conseguiram entender melhor o que é uma doença causada por vírus. Então, esses vírus, eles são inúmeros, e eles têm uma capacidade de mutação, de se transformar, é muito grande. Então, a vacina que é feita no ano anterior, ela pega aqueles vírus que estão circulando, mas esses vírus, alguns desses vírus, eles já sofreram mutação. Por isso, covid, omicom, não sei o quê, aquilo ali, já é modificação dos vírus. E são vários os vírus. É o rinovírus, é o flavovírus, são vários tipos, e esses vírus, eles se modificam de um ano para o outro. Então, a pessoa mesmo vacinada, ela pode ter gripe, porque pode pegar algum vírus que não estejam ali na vacina. E como são muitos, eles se transformam muito, a tendência é que escape um ou outro. Mas, a vacina da gripe, ela reduz morte por pneumonia. Você fazer, o idoso que se vacina todo ano, ele tem um risco menor, porque os vírus que geram levam à pneumonia, aliás, os vírus abrem a porta para a bactéria entrar e causar pneumonia, muitas vezes, eles têm sido combatidos na vacina. há uma eficácia muito grande, pode acontecer do paciente, inclusive o paciente vacinado da pneumonia, que é uma vacina que se faz a cada cinco anos, ele também pode ter pneumonia, porque a pneumonia, ela não é só por uma bactéria, aquele vírus ali, aquela bactéria que está na vacina, que a vacina protege, que é o pneumococo, é a principal bactéria causadora de pneumonia, mas existem outras. Então, a pessoa pode pegar, fazer uma pneumonia, porque entrou em contato com outro germe que causa pneumonia. Então, tem que se vacinar para diminuir a incidência, a frequência com que as pessoas internam, para diminuir a circulação, evitar internar, e a gente sabe que idoso, qualquer gripezinha pode levá-la a uma internação, a uma pneumonia e um quadro de maior gravidade. A questão, a resposta para essa mutação dos vírus, nos inúmeros e na quantidade de vírus, são inúmeros os vírus que circulam. Muito bem, está importante, tivemos a participação do médico doutor Belizio Neto. Valeu, doutor, até terça, hein? Valeu, Cid, eu queria pedir desculpas, a gente, eu perdi meu pai e em virtude disso não pude participar dos programas, estava sem condição, e aproveitar que tanto no cortejo como no... Encontrei muitos ouvintes, muitos ouvintes que ouviram inclusive a notícia que você divulgou, queria agradecer a todas as pessoas que, para quem não sabe, eu perdi meu pai e vai fazer 15 dias, ele era um paciente que tinha, uma pessoa que tinha parço avançado, o papai fazia pneumonia de repetição, ele tinha um pulmão com efisema pulmonar e ele se engasgou nesse engasgo, faltou ar e ele veio a falecer. Então, queria agradecer a todas as pessoas, todos os meus pacientes que entenderam, estava com o consultório marcado, gente que veio de fora, teve que esperar, então, queria agradecer a todos, tiveram paciência até hoje ainda, estou ainda tentando colocar a agenda em dia e os pacientes têm sido muito, assim, compreensíveis nesse aspecto, agradecer a vocês aí da rádio, aos ouvintes, a todas as pessoas que ajudaram meu pai nesses mais de 10 anos de sofrimento com Parkinson, com SDPOC, teve profissionais de saúde, passando pelos cuidadores, profissionais que cuidaram dele, as instituições aqui em Caicó, nunca, graças a Deus, nunca faltou nada aqui, nunca tive dificuldade de arrumar nada para meu pai, então, agradecer, a palavra hoje de agradecimento, ele era um ouvinte do programa, eu não tenho dúvida que hoje ele estaria nos ouvindo e eu acho que ele está nos braços de Deus e é a palavra que a gente tem, SDPOC, de agradecimento, informar os ouvintes o que aconteceu, a forma que muita gente não sabia como tinha acontecido, agradecer a compreensão e levar essa mensagem de que a gente tem que cuidar enquanto está vivo, depois que falece, não dá mais para nada, ficam as lembranças, as boas lembranças, nossa família, graças a Deus, a gente é muito unida, a gente sempre cuidou, foi muito apegada ao meu pai e estamos sofrendo muito, mas a gente sabe que ele está em um lugar bem melhor, foi a hora dele, Deus quis assim e ele fez essa transição sem sofrimento, então meu muito obrigado a todos aí.